Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Cato, seja muito bem-vindo e hoje o desafio vai ser um trote meio que diferente. Minha convidada hoje é a Laura. Eu vou telefonar para alguma pessoa dos meus contatos enquanto a Laurinha escreveu um monte de papéis com palavras aleatórias e ao mesmo tempo que eu falo no telefone com a pessoa, ela vai dar para mim esses papéis e eu vou ter que ler o que está escrito e falar a palavra que está nesse papel no telefone. Então, tipo, a pessoa que vai estar lá conversando comigo não vai estar entendendo nada. Que nem eu, tô entendendo. Vocês vão ver e depois vai inverter, beleza? Tá, beleza, vamos ver para quem eu vou ligar. Eu vou ligar para a minha prima, Milena, vamos ver se ela vai atender. Alô? E aí, Mi? Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Ah, eu sabia que você estava, eu pensei que você estava com dor no baço. Quê? Dor no baço? É, nossa, ela acredita que eu acabei de comer. Um estrogonofe. Você gosta de estrogonofe? Gosto. É, é que depois eu vou ter que passar no dentista, mas eu comi antes para ficar forte, entendeu? Sim. É, quando eu fui no dentista, né? Não, quer dizer, eu vou no dentista. Mas e aí, você está fazendo? Quem está fazendo com isso? Não, porque eu pensei que você queria dançar também. Você não queria dançar. Você não queria dançar. É, você está fazendo trollagem, né? Não, eu pensei que você queria dançar o tchu-tchu-tcha-tcha. Você está gravando algum vídeo do seu canal e você está trolando, né? Não, como assim? É? Mas aí, quem... Eu estava com o Jason Masron. Ah, tá, tchau. Ele falou comigo, não, espera aí, espera aí. E você já assistiu o filme do Shrek? Olha, querida. Você já assistiu o filme do Shrek? Não. Não? Bem, tchau. Tchau. Ela desconfiou? Ela desconfiou? Mano, ela falou certo. Ela falou certinho. Gente, eu não sei para quem que eu ligo. Tá, eu acho que eu vou ligar para o Cauã. O Cauã é meu amigo. Ela está chamando. Oi, Cauã, tudo bem? Tudo bem, você? Estou bem. Mano, você não sabe. O que aconteceu? Eu sonhei. Eu sonhei com ursinho. Tá me escutando? É que eu estou rindo porque, mano, foi muito real. Eu sonhei com... Tá, agora é sério. Eu sonhei com ursinho Bilu, mano. Nem acreditei nisso. Daí, no sonho, eu estava em Londres e, tipo... Tá me escutando? E eu estava usando fio dental, né? Tipo... Juro, mano. Sensacional. Daí, no sonho... Eu fui num restaurante chamado Mons Mama, que era um, tipo, restaurante italiano e tal. Lá tinha a Joraceula, que é, tipo, uma cozinheira super famosa. Acho que você conhece ela. Tipo, ela apareceu até no Masterchef. E, no dia que ela apareceu no Masterchef, ela estava usando chuteira. Não sei se você... E daí chegou, tipo, o Robert Walker, tipo, o do restaurante. Depois eu falei, stop, porque ele estava, tipo, falando um monte de coisa pra mim. Daí, o sonho terminou, mano. Essa foi a parte que, tipo, eu mais chorei. Tipo, eu acordei chorando. Quando caiu um raio no restaurante, tipo... Mas a melhor parte foi a do ursinho, mano. No começo do sonho. Bom, é isso. Eu vou desligar agora, tá? Beijão. Ai, gente, eu não consigo... Eu não consigo me conter, meu. Eu não consigo me conter. Obrigado, Milena e Cauã, por terem participado sem vocês saberem. Valeu. E deu, valeu mesmo. Foi. O ursinho bilu. Eu não conseguia parar de rir, meu. Eu falei, mano, que merda é essa? Obrigado, Lauria, pela participação. Eu que agradeço o convite. Adorei. Concentra. Depois desse ursinho aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte. Inscreve aí o que você achou sobre essa doideira. Dê um like. É nóis. Obrigado. Valeu. Obrigado.